Tem gente, bora de... Fórmula 1, bora ver, bora ver, bora ver. Depois de duas corridas em circuitos atípicos, em Mônaco e no Canadá, a Fórmula 1 volta a um autódromo considerado normal. É a vez de Barcelona, na Espanha. E a pista costuma mostrar a realidade de desempenho dos carros. O traçado de 4.675 metros tem curvas de média e alta velocidade, que exigem uma aerodinâmica muito eficiente. Além disso, por ter uma reta de mais de um quilômetro, é preciso uma velocidade final elevada. No fim, o circuito tem um asfalto bastante liso, sem ondulações. Nesse contexto, a Red Bull, depois de ter sofrido em pistas de piso irregular e com características muito particulares, volta a aparecer como favorita. Mas a McLaren, que teve ótimo desempenho em pistas bem diferentes no ano, pode ameaçar de novo. A grande incógnita é a Ferrari. Depois da vitória em Mônaco, a equipe foi muito mal no Canadá. Então, qual Ferrari vai se apresentar em Barcelona? E a Mercedes? A pole e a boa performance em Montreal foram um acaso? Ou a equipe está de volta? Perguntas a serem respondidas a partir de sexta-feira. O próprio Jerez de la Fronteira, onde as equipes fazem os testes para começarem as suas temporadas. Por hoje é só. Voltaremos amanhã com mais programa Os Olhos da Bola. Eu quero que você se cuide, que você ore sempre a Jesus Cristo, que eu tenho certeza absoluta que tudo aí vai dar certo na sua vida, tá? Um beijo no seu coração e no coração da equipe aqui da TV Guarandia, essa galera que sempre arrebenta a boca do balão. Beijo! Fui! Até amanhã! Tchau, tchau!